E aí pessoal, estamos aqui hoje fazendo uma varredura aqui nesse terreno. A máquina deu uma revirada aí, vocês podem estar vendo aí, então levantou bastante pedra. Aí a gente já chegou nesse pedacinho aqui, deu uma chuva boa aqui nesses últimos dias, aí começam a aparecer os cristalzinhos aí, já temos um pedacinho de ágata aí, bem bonita. Está coletando aí para vocês aí, acompanha nós aí quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para estar acompanhando o nosso conteúdo, mais uma lasquinha aqui de ágata, um pouco mais fumê, tem bastante pedrinha aqui ó, bastante. Sempre depois que dá uma chuva, aí fica mais fácil da gente encontrar alguma coisa, aí a chuva lava, a terra que está por cima, que está cobrindo as pedras, aí depois elas começam a aparecer. Tem uma areia bem fininha aqui ó, geralmente nessas partes assim onde tem essas, onde faz essas, corre a água assim que fica mais fácil da gente encontrar. mais uma aqui, depois eu vou levar em casa ali, vou lavar elas todinhas aí, eu mostro para vocês aí certinho, um pedacinho de cristal bem pequenininho aqui ó, bem pequenininho, mas dá para, mas dá para a gente fazer alguma coisa com ele aí ó, deixa eu lavar ele aqui para vocês verem, se eu consigo chegar aqui nessa pocinha d'água aqui vai ficar mais fácil, ó, uma pontinha de cristal bem pequenininha, mas a gente consegue fazer alguma coisa com isso aqui pessoal, um anelzinho, um pingente, acompanha nós aí que, se inscreva no nosso canal e acompanhe nosso conteúdo que vocês vão, vão ver o que que a gente consegue fazer com essas pedrinhas, quem, quem é, quem é inscrito no canal aí, já acompanha nossos vídeos aí, já viu alguns trabalhos que a gente fez aí com as pedrinhas, é bem fácil pessoal, isso aí para quem, para quem quer ocupar um pouquinho do tempo aí, às vezes até ganhar um, uma graninha extra aí, consegue pessoal, fazendo uns pingentinhos aí, catando umas pedrinhas, faz uns pingentinhos e revende, eu conheço pessoas aí que conseguem faturar uma graninha, revendendo pingente aí, aí, eu vou lavar, chegando em casa eu vou lavar e mostro para vocês aí bem, bem direitinho, como que, o que que são essas, essas pedrinhas aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Aí PESSOUM Mais um Mais um cristalzinho Formatinho De Hidrusa Inclusãozinho De Ágata o calcita aqui nessa pedacinho aqui tem mais outra também provavelmente era pedacinho de geúdo que a máquina quebrou mais outro aqui também está bem bonito provavelmente está outro pedaço dele aqui vou levar junto também chegando em casa lava e mostra pra vocês tem mais outro pedaço aqui pegar esse outro aqui a maior a suja mas eu vou dar uma boa lavada neles lá e vocês conseguem ver certinho e essa o pessoal trazendo pra vocês também o seguinte vou mostrar essa pedra aqui a essa pedra aqui é uma pedra interessante tá o encontro bastante também dessa ela é uma ágata uma uma calcita enfim a só que essa pedra aqui tem uma uma coisa interessante nela que esses pedaços dela aqui ó eu consigo fazer mudar de cor faço um tratamento com um fogo nela ali e ela muda de cor algumas delas ficam rosa outras ficam mais um tom um pouco mais a esverdeado é bem bem interessante só que ela fica um pouco quebradiça mas dá polimento também inclusive até tem algumas algumas lá que eu fiz e fiz um polimento fiz um tipo de lapidação caseira nela serve bastante para fazer anel pra fazer pingente se vocês quiserem que eu trago um vídeo fazendo essa esse tipo de de tratamento né nesse tipo de rocha aqui deixe nos comentários aí que a gente traz um vídeo e mostrando pra vocês como que dá pra fazer isso aqui pessoal esse daqui é o geodo esse é um tipo de 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 geodo tá que ela tem uma base de ágata e provavelmente nessa nessa parte mais arredondada aqui ó no meio dessa dessa pedra aqui ela é onde se encontra esses cristalzinhos aí ó provavelmente um desses aqui ó e no caso esse ó vocês conseguirem ver que a base dele é bem parecida só que esse provavelmente era um bem maior tá se vocês verem aqui tem bastante cristais aqui no meio dele não dá pra ver que tá tem barro né mas lavadinho dá pra ver melhor esse daqui ele tá inteiro só que ele é menorzinho provavelmente ele vai ter uns umas pontinhas de cristais bem menores às vezes pode ser que não tenha nada seja só a ágata mesmo mas aquela experiência que eu tenho aqui de alguns que eu já encontrei e a gente partiu eles é tem tem cristais no meio dele então assim quando encontrar esse tipo de de pedra aqui se na região de vocês tem esse tipo de pedra aqui vocês quiserem fazer o teste aí de abrir pode até quebrar né enfim eu acho mais legal se a pessoa conseguir ser errar né fica com uma um formato mais mais bonito aí vocês faz esse teste aí vocês encontrar pega uma dessa aqui corta e e olha por dentro para vocês ver como que é bastante cristais em estendendo desse tipo de pedra aqui mais um pedaço de de geodo quebrado esse aqui tá com tom bem mais mais amarelado mais avermelhado então tem bastante formações aqui ó as formações de de rocha e de cristais cores diferentes aqui a gente encontra muito disso aqui procurar mais aí e aí pessoal aqui também ó pedacinho de geodo que a máquina os pedaços deles estão todos aqui ó pena né mas infelizmente a gente não não conseguiu encontrar ali antes de acontecer isso aqui aí galera agora sim pra mim eu fiz um um achado top aqui ó vou mostrar pra vocês aqui às vezes para muito vai ser uma pedra simples mas eu acho uma das pedras mais mais legais que eu encontro aqui são as ágatas uma olhada nessa ágata aqui o tanto que ela é é top aí formações diferentes na mesma pedra parte mais lisa a normal das ágatas né que são as linhas legal da água pessoal aqui dificilmente você vai encontrar uma uma ágata igual a outra pode ser que encontre um pouco parecida mas igual dificilmente olha que eu tenho muitas lá e até hoje comparando uma a uma não consigo achar nenhuma não consigo nenhuma que seja igual a outra todas elas tem tem uma uma peculiaridade uma uma formação diferente que acaba acaba mudando essa daqui ela tem tendo uma formação de cristal bem bem fechada na em um lado dela vou levar ela também vou lavar ela bem lavadinha isso aqui eu também vou mostrar pra vocês lá no final do vídeo acompanha até o final aqui a gente vai mostrar pra vocês bom então tá bom galera uma lavadinha agora nessas pedras aqui que a gente está mostrando pra vocês o que elas como que elas são por dentro aí eu vou passar uma escovinha que vou só dar uma lavadinha rápida nelas aí ó para tirar um pouco dessa dessa terra e um pouco do barco certo mesmo eu deixá-las de molho no produto aí e tal para ir tirando essa limpar bem a sujeira delas tá mas só para gente dar uma uma visualizada nelas aí para ver como que elas são já já dá um pedacinho de gelosa aquelas formação aquela formação que eu tava mostrando pra vocês aqui a máquina passou quebrou né e aí fazer isso aí ó é uma delas essa outra aqui ó essa daqui tem umas formações bem diferentes diferente ó tem bastante minhas em cima e no meio dela os cristais de quartzo lavar outro aqui ó também pedacinho de drusa pedacinho de geodo né uma drusa de cristal de quartzo bastante cristais em entrada aí eu consigo focar melhor vocês aí e pegar outra aqui ó lavar essa daqui que eu falei para vocês que que essas partes dela mais mais calcificada assim ó, se eu consigo com esses pedaços aqui, a gente quebra um pedaço e eu consigo fazer um tratamento nela que eu consigo fazer ela mudar de cor, mas eu vou lavar ela aqui pra vocês verem como que ela é. Precisa ter um produto aí pessoal, que limpa mais fácil essas pedras tá, agora me fugiu o nome, mas depois eu vou tá deixando o nome aí na descrição do vídeo, que tipo de produto é esse que compra, que faz, quem souber também quiser deixar nos comentários aí, eu agradeço, vou deixar por conta de vocês aí, quem souber, quem assistiu o vídeo e souber que tipo de produto que a gente encontra aí pra tá fazendo a limpeza, a limpeza desse tipo de sujeira assim nas pedras, deixa nos comentários aí. Conta aí pessoal, é uma ágata né, aí ó, com uma formação bem legal tá vendo, aqui já é um pouco mais quartzo, ó, tá vendo, parte de quartzo com ágata, ó, e essas partes assim ó, que eu tava mostrando pra vocês ó, que não vai dar pra ver muito bem que ainda tão, tá meio sujo ainda, deixa eu focar melhor aí. Essas partes aqui ó, com esses pedaços aqui eu consigo com tratamento térmico fazer mudar de cor, deixa nos comentários aí, se vocês quiserem ver um vídeo eu fazendo esse tipo de mudança de cor na pedra, sem produto químico, sem tinta, sem nada, só com temperatura e a de cor na pedra. Deixa nos comentários aí. Então essa aqui é uma outra ágata que eu encontrei ali, mas eu não mostrei pra vocês da hora que eu encontrei, mas tá vendo que ela tá, tá bem suja aí, vou dar uma lavada da né relevo, a the resta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é uma ágata top. Então, pessoal, às vezes eu vejo as pessoas perguntando aí, posto uma foto de uma ágata. Ah, sabe me dizer que pedra é essa? Será que tem valor? Tem, gente. Ó, pra vocês terem uma base, ó, o pessoal pega uma pedra dessa daqui e fatiam ela, tiram umas fatias bem certinhas, dá o polimento nela, pule ela, deixa bem polida, bem lisinha, bem brilhosa. Faz uns furinhos, pendura em umas cordinhas e faz aqueles, não sei o nome daquilo lá, aqueles pendurecos que as pessoas colocam nas portas da casa. Tem um amigo meu que comprou um mês passado, tá? Em Ametissa do Sul ele comprou, pagou sabe quanto? Acho que vem seis, seis fatias de ágata tingida, tá? Porque tem muita ágata que vocês veem aí, a ágata rosa, azul, verde, tá? A grande maioria tingida, tá? E, pô, vendeu, vende a cinquenta reais. Então, assim, quem quiser fazer um artesanato e quer tentar vender, ganhar uma graninha, tem um tempinho ali de sobra pra tá fazendo esse trabalho, dá pra ganhar um dinheirinho sim. Valor tem, depende do que você vai fazer pra agregar valor a uma pedra, né? Quem olha assim, é só uma pedra. Agora, pra quem sabe trabalhar com isso daqui, acaba sendo uma forma de ganhar dinheiro. E tá aí, ó. Pode ver, ela tem uns pontos mais amarelado, mais esverdeado e é natural, estava ali, vocês viram na hora que eu encontrei as pedras. Então, tipo, não tem enganação. Tem muitos vídeos aí que as pessoas colocam, ah, encontrei essa pedra, ah, essa aqui tem o valor, pode ficar rico com esse tipo de pedra. E se você for ficar vendo os vídeos, repetir vários vídeos, acaba sendo a mesma pedra, sabe? Enfim, mas não vamos estar aqui criticando o canal de ninguém. Segue quem quer, gosta desse tipo de conteúdo, quem quer, quem quiser, né? Quem quiser seguir, se achar que o cara tá mentindo, tá falando a verdade. Mas tá aqui, ó, eu não fico pedindo pras pessoas se inscreverem no meu canal com mentira. Eu mostro a realidade, o que eu encontro, se algum dia eu encontrar alguma coisa de valor mesmo, que tenha um valor, né? Alto, eu vou estar postando pra vocês da mesma forma. Se eu encontrei, ou eu tenho algumas pedras ali que eu comprei, eu postei, eu comprei. Tem vídeos aí mostrando onde vocês podem estar adquirindo algumas pedras. Então tá aí, ó. Ágata top pra caramba. Tem várias ágatas ali. Um mês eu já fiz alguns trabalhos de polimento de umas ágatas ali que, particularmente, eu não tenho interesse de vender. Já me perguntaram se eu queria vender e tudo, mas não tenho interesse nenhum em vender. Mas tá aí, ó. Vou lavar a outra ali. Outra ágata. Outra ágata. Outra ágata. Outra ágata. Vamos lá. E aí pessoal, mais uma ágata. Essa daqui já tem uma formação de quartzo aqui, cristalizada. Então aquilo que eu estava falando para vocês, que para mim as ágatas são as pedras mais legais que a gente encontra, é isso aqui. Agora mesmo eu acabei de mostrar essa ágata para vocês. Até as linhas delas são diferentes, está vendo? E as duas são ágatas, só que a diferença é de uma para a outra. As formações que uma tem, a outra não tem, a coloração. Então assim, eu acho para mim as ágatas, uma das pedras mais interessantes que tem na natureza, são as ágatas. Então está aí, lavadinhas só com água e um pouquinho de sabão, então você já consegue ter uma noção do que a gente pode encontrar. Isso aqui também dá para fazer um trabalhozinho legal com as fatias dessa pedra aqui. Eu tenho bastante ágata ali pessoal e futuramente eu vou estar adquirindo aí uma mesa para estar cortando essas pedras. E a gente vai estar fazendo, vai estar ensinando vocês aí como é que vocês podem estar ganhando um dinheirinho com essas pedras aí. Tem vídeo aí mostrando como que faz pingente, depois eu tenho, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que você pode estar fazendo um artesanato bem legal com essas, com essas ágatas aí. E está ganhando um dinheirinho aí. Vamos lavar outra aqui. Vamos lá. Sabon em pó. Sabon em pó e água pessoal. Sabon em pó e água pessoal. Sabon em pó. Sabon em pó e água pessoal. Obrigado. Aí, galera, ó. Um quartzo, tá? Bem cristalizado. Um pouco sujo ainda, tá? Tem bastante terra ainda, mas eu vou deixá-la de molho aí. E ela fica limpinha. Pra quem quer decorar um jardim, um aquário, um vaso de flor, deixa essa pedra bem limpinha, pessoal. Pode estar dividindo ela em duas partes aí, deixar essa parte do cristal mais exposta. Fica top pra caramba. Vamos lavar outra aqui. Isso aqui é um outro pedacinho de cristal menorzinho, tá? Que eu encontrei lá aqui. Estava explicando pra vocês sobre o... Sobre o geodo, né? As drusas... Tamanho diferente, né? Dos cristais que se formam dentro da... Da pedra, ó. As inclusões, ó. Tava falando pra vocês da... Mostrando a diferença, né? As colorações de citrino, da metista. Esse daqui, ó. Vou lavar melhor aqui pra vocês conseguirem ver melhor a coloração ali, ó. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, pessoal, porque... A gente tá fazendo sem corte aí, ó. Fazendo em tempo real aí o que a gente encontrou, como que a gente limpa. E... Conversando um pouco com vocês aí. Pra gente tá... Tá interagindo mais nos vídeos aí. Aqui, ó. Vocês conseguirem enxergar mais a coloração desse aqui, ó. Espera focar melhor aí. Aí, ó. Tá vendo essa coloração mais roxa? É que já é uma formação de ametista, ó. Tá vendo? Isso é natural. Vocês virem que eu encontrei lá. Tava enterrado no... No barro, quebrado. Não tem... Esse aqui não tem tratamento térmico. Não tem nada. É natural mesmo dessa cor. Aí, muitos vão dizer... Ah, isso aí é um pedaço de pedra normal. Ótimo. Beleza. É uma pedra. Mas pra quem gosta, pra quem... Pra quem se interessa por esse tipo de conteúdo. Quem gosta de tá fazendo essa... Essas... Essas coletas, assim, de pedra, pessoal. Isso aqui é um achado bem interessante, ó. Então, tá aí, ó. Esse já é mais... Mais... Virando ametista, ó. Então, ficou aí as pontinhas de... De cristais, aí, ó. Não pegou a coloração mais azulada. Tá de ametista, mas... Ia se formar... Ia ter uma formação de ametista. Provavelmente essas pontas aqui... Esses cristais aqui... Se formar melhor. E eu... Começar a ter essa... Essa coloração roxa. Que é... Típico da ametista. Então, tá aí, ó. Show de bola. Esse daqui é o único. Esse eu não... É o primeiro que eu encontro... Desse formato aqui. Tem algumas pontas de ametista ali bem legal, mas... Com essa formação, assim... Esse daqui é o primeiro. Então, esse daqui vai pra coleção. Lá vai essas outras menorzinhas aqui agora... Pra gente conseguir ver melhor elas. O que que é? Vou passar uma escovinha aqui. Esse aqui, provavelmente, é um cristalzinho de quartos também. Pedacinho de cristal de quartos. Que foi quebrado, né? Só que esse tem uma coloração um pouco diferente dos outros, ó. Esse tá mais acetrinado, ó. Tá mais... Mais amarelado na base. Um pouco avermelhado no meio, ó. Alguns vão... Alguns chamam isso daqui de quartos ferruginoso, tá? De uma certa forma, é, né? Um tipo de óxido de ferro que impregnou na pedra aí... E deu essa coloração mais alaranjada, vamos dizer assim. Um pontinho de ágata aí, ó. Um pouco... Um tom mais esverdeado. Aqui também, um pedacinho de ágata. Dá pra diferenciar que é uma ágata por causa das linhas. E aí, ó. um pouco suja também não vai dar para ver direito mas também é uma área da área pessoal é uma ágata com uma partezinha um pedacinho de quartzo fumê aqui já está se formando um quartzo fumê aqui dentro só que a gente consegue tirar esse pedaço aqui ó e que dá uma dá uma geminha para a lapidação ainda tem bastante sujeira aqui ainda deixa eu ver se conseguimos a melhor aqui mas é um pedacinho de quartzo fumê se vocês estão conseguindo ver direitinho aí mas e aqui uma água então tudo na mesma pedra olha aí olha aqui pessoal umas outras umas outras pedras que a gente tinha encontrado numa outra uma outra coleta aí que a gente deixou de dar um olho aqui para dar um olho para limpar melhor ela mas essa que eu já já mostrei em outro vídeo aí ó é uma ágata que também ó e essa daqui é uma delas que eu tô guardando para gente fazer aquela aquele trabalho de cortar no meio para você ver como que fica como que ficam as duas bandas então a gente vai cortar bem certinho no meio aqui ó e vou estar mostrando para vocês aí bem bom essa daqui é uma delas daquela da que eu falei que eu consigo tá mudando a cor dela pois eu mostro para vocês aí tem algumas escolher cita e quem te encontrou na cachoeira tá tá bom e aí pessoal essa é uma escolha cita e tem algumas ali essa aqui também é uma ágata a diferença ó tá vendo ó essa também é uma ágata ó a diferença dessas aqui para as outras ó já deu uma formação bem diferente nas linhas ali ó formato de ondas também é uma pedra se fizer um polimento nela fica top pra caramba ó aí ó inclusãozinha de ferrugem ali ó ou não sei se era uma cornalina que tava tava presa ali ficou um pedacinho e como ela ficou rolando isso aqui a gente encontrou na cachoeira como ela ficou rolando acabou dando esse formato mais arredondado assim deixou lisa as faces dela assim acabou polindo pontinho ali ó aqui também são os cristalzinhos aqui um pedacinho de ágata também só que um pouco mais diferente ó mais leitoso ó um pedacinho de cristal também cristal de quartzo então é isso aí pessoal isso daí era o que a gente as pedrinhas que a gente encontrou lá e trouxe pra vocês aí pra gente tá dando uma olhada aí ó isso aqui também eu encontrei lá ó também acho que é um pedacinho de cornalina mais amarelado um pouco e é isso aí pessoal pontinho de cristal de quartzo tá pessoal até tem uma diferença pra fazer aqui pra vocês pessoal então muitas vezes a gente posta alguns vídeos aí que a gente acha alguns cristais esse aqui mesmo encontrei na cachoeira e acabei postando e teve um cara comentando ah esse é um pedaço de vidro gente olha a diferença de um vidro esse aqui é um vidro um pouco mais mais esverdeado acho que é um vidro de garrafa e tudo mas é nítida a diferença de um vidro gente pra uma ponta de cristal um pedaço de cristal tá vendo é muito diferente então pare com isso de tudo que vocês veem aí que a gente posta que encontrou uma pedrinha de cristal de quartzo aí ah é um vidro beleza tem muita coisa aí que pode ser vidro mesmo olha essa pontinha aqui de ali até esqueci de mostrar ela mas olha essa pontinha de cristal aqui ó tem muita gente que vai pegar vai ter que ser um pedaço de vidro mas vocês viram que não não tinha como ser um pedaço de vidro que a gente encontrou lá ó no meio de um monte de entendeu então dificilmente um vidro vai ter esse esse polimento bem certinho na ponta assim que é igual de um cristal não tá aí ó sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho mas isso aqui também dá pra ganhar um dinheirinho pessoal com uma pedrinha minúscula assim ó as pessoas conseguem fazer um trabalhozinho aí ganhar uma uma graninha com um pedacinho de pedra desse aqui ó vou trazer uma outra ponta de cristal ali pra você está comparando tá aí pessoal ó isso é uma ponta de cristal ó cristal bruto natural sem lapidação sem nada bruto como ele foi encontrado ó pode ver aqui ó parte mais estourada dele cristalzinho bem bem limpo por dentro essa é uma ponta de ametista essa é uma ponta de ametista mesma formação mesmo tipo de material porém coloração diferente as suas postas é natural pessoal esse eu garanto pra vocês que é um cristal natural tá da maneira que ele foi retirado ele tá isso aqui é processo natural mesmo da própria própria natureza que fez isso dessa lapidação então tá aí ó todos eles são quartzo com coloração e tamanho diferente então é isso aí pessoal é o que a gente tinha pra trazer pra vocês hoje espero que vocês tenham tenham gostado do do conteúdo aí tenha tirado algumas dúvidas quem quiser tá se inscrevendo no nosso canal aí tá deixando um comentário aí e deixando um like aí pra tá fortalecendo o canal aí pro youtube entender que que o nosso conteúdo é relevante e ajudar o nosso canal a a crescer mais um pouquinho aí beleza pessoal valeu obrigado por por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima